Mais uma informação também que chega nesse momento pra gente, temos imagens que mostram a destruição em mais um campo de refugiados na faixa de Gaza. Agora é o campo de Burej, na região central. A gente vai ver essas imagens agora, porque a autoria do ataque ainda não foi confirmada. Os serviços de emergência de Gaza, que estão controlados pelo Hamas, acusam Israel como o responsável por essa destruição, que teria deixado vários mortos. As forças israelenses ainda não se pronunciaram sobre esse ataque. E eu volto então pra chamar o Américo Martins. Américo, é impressionante, porque a gente falava, não faz nem 30 minutos, você comentava que, pelo menos no dia de hoje, não tivemos ataques a campos de refugiados. A gente acompanhou nos últimos dois dias ataques intensos, principalmente por parte do exército israelense, nesses campos de refugiados, que a gente sabe que, quando a gente fala em campos de refugiados, são civis que tem nesses locais. E o objetivo, claro, de Israel, segundo o que eles têm dito, é justamente enfraquecer o Hamas quando fazem esse tipo de ataque. Só que aí existe o risco que Israel está assumindo, que é matar civis. E agora a gente tem a confirmação de que um novo bombardeio atingiu um outro campo de refugiados em Gaza. Eu quero te ouvir, Américo, sobre esse ponto. Pois é, Muriel. Primeiro, muito triste a lamentar essa história de tantos civis estarem morrendo nesse conflito. Segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mais de 9 mil palestinos já morreram. Sua grande maioria civis e mais de 3 mil crianças morreram nos ataques israelenses, nesses bombardeios. E agora, o terceiro dia seguido, nós temos, por três vezes, ataques contra campos de refugiados. Existem muitos campos de refugiados na faixa de Gaza. O campo de Jabalia, que foi atacado ontem e anteontem, é o maior deles, o mais antigo. Mas todos esses campos têm muitos civis. Israel alega que o Hamas usa os civis como escudos humanos nesses campos de refugiados e em outras áreas na faixa de Gaza. E é documentado que, no passado, pelo menos, neste momento a gente não tem como confirmar, mas é documentado que o Hamas usou e ele se movimenta e se posiciona em áreas civis também. Mas existe, obviamente, esse desafio de tentar atingir o Hamas, que é o que as forças de defesa de Israel dizem que estão tentando fazer, e tentar poupar os civis. Então, pelo terceiro dia seguido, ataques contra campos de refugiados, mais civis mortos, e está crescendo muito, Muriel, as acusações e a indignação mundial contra esses ataques israelenses, porque são ataques muito potentes, muito fortes, em regiões densamente populadas. Então, nos últimos dias, centenas de palestinos acabaram perdendo a vida por conta desses ataques que são muito fortes. Alguns países, especialmente aqui no Oriente Médio, começam a acusar Israel de estar cometendo crimes de guerra, porque deveria estar tomando mais medidas para proteger os civis. Isso é a principal prioridade. Mas o governo israelense e as forças de Israel dizem que a principal prioridade, na verdade, é eliminar o Hamas a qualquer custo. Eles também dizem que ordenaram que os civis deixassem o norte da faixa de Gaza e se dirigissem ao sul, o que muitas vezes não é possível. Muita gente, inclusive, que foi ao sul, acabou assistindo bombardeios israelenses também no sul e voltaram para o norte. Então, é uma situação humanitária muito complicada e nós vamos ver mais incidentes como esse, infelizmente, a não ser que Israel, de fato, concorde com algum tipo de pausa humanitária ou com um cessar-fogo para tentar encontrar outros caminhos aí, para tentar destruir o Hamas. Mas Israel diz que não vai fazer isso, que não vai aceitar um cessar-fogo e continua justificando esses ataques, dizendo que são alvos militares justificados, porque, segundo o governo de Israel, existiriam esses militantes do Hamas nessas áreas. O Hamas, pelo seu lado, negou, pelo menos no primeiro incidente no campo de Jabalia, que tivesse lá um comandante militar do Hamas ou qualquer outro militante. A gente não tem como comprovar nenhum dos lados. A gente sabe que o Hamas, de fato, se infiltra em áreas civis, que, de fato, já esteve muito presente no campo de Jabalia, mas a gente lamenta, obviamente, a morte de civis e espera que as autoridades de todo o mundo pressionem Israel para tomar mais cuidado, obviamente, com relação à vida dos civis. A gente sempre lamenta aqui o problema dos civis, sejam eles no Líbano, onde também Israel tem trocado fogo com o Hezbollah, seja os civis israelenses, os reféns israelenses, que é uma prioridade total, né, a libertação deles, e também, obviamente, os civis palestinos. Tem dúvida, Américo. Para a gente ter uma ideia até da faixa de Gaza, tem informações no nosso site da CNN Brasil que falam detalhes, assim, contam detalhes do que realmente é esse espaço, essa região da faixa de Gaza. Estamos falando num local, num território que tem 25% do tamanho geográfico da cidade de São Paulo. Só que, para a gente comparar, tá? Estamos falando de um local que tem uma população estimada, segundo organismos internacionais, em 2,3 milhões de pessoas. E esse local, que é um local que é até pequeno, se a gente for comparar com a quantidade de gente que tem realmente, é um local que tem muitos campos de refugiados, como o Américo explicava. E aí a gente tem essa dificuldade, por parte de Israel, de avançar sem matar civis. E a Américo traz essa informação e levanta esse ponto, essa questão, que é extremamente relevante para a gente prestar atenção, que é a questão dos crimes de guerra. A gente precisa falar e da preocupação, principalmente, com a ajuda humanitária também. Estamos falando de pessoas civis que estão cercadas nesse momento. E a Américo, existe uma dificuldade para as pessoas se deslocarem realmente dos locais. A gente vê Israel falando, vão para o sul da faixa de Gaza. Mas, muitas vezes, os locais que permitiriam o acesso à região sul da faixa de Gaza, eles não existem mais. A gente está vendo escombros da faixa de Gaza. As pessoas não conseguem se locomover. Estamos falando de famílias que têm idosos, que têm crianças. Imagina fazer esse movimento de fugir da região onde você mora, para a região sul, por exemplo, do local da faixa de Gaza, para fugir da guerra com criança, com idoso, com toda uma família. É todo um processo extremamente delicado. E, ainda assim, o que a gente vê é Israel avançando de forma terrestre e também com os bombardeios nessa região, que é uma região pequena, mas extremamente lotada de gente, Américo. Quero te ouvir sobre esse outro ponto também, essas características da faixa de Gaza, que a gente cada vez mais começa a compreender. Exato, Muriel. É um grande dilema esse, né? Como levar o combate ao Hamas tentando proteger os civis? É preciso, obviamente... Israel, mais uma vez, diz que já avisou a população de Gaza a ir para o sul. Tem essa questão logística mesmo que você disse, de infraestrutura, as estradas muito danificadas. Tem uma outra questão também, que é a falta de comunicação em Gaza por conta de problemas e apagões na telefonia e também na internet, para poder avisar as pessoas. Israel diz que já distribuiu, inclusive, por avião, distribuiu, lançou vários panfletos na faixa de Gaza avisando que iria atacar o norte, que era para as pessoas se deslocarem ao sul. Mas também houve ataques no sul. Então, alguns residentes de Gaza, inclusive, retornaram ao norte porque a situação no sul estava muito complicada, muito improvisada, porque muita gente se dirigiu ao sul. Mais de um milhão de palestinos já foram deslocados nessa guerra e não tem uma infraestrutura nem no sul nem no norte, em termos de água, de comida. Então, é uma situação muito desesperadora. Israel, mais uma vez, afirma que o Hamas usa os civis como escudos humanos, que se infiltra nessas áreas, mas o fato é, quanto mais aumentar a morte de civis, mais vai aumentar uma pressão sobre Israel para tentar diminuir e conter esses ataques. O próprio presidente americano, Joe Biden, dos Estados Unidos, maior aliado de Israel, falou claramente agora, mais recentemente, quando questionado sobre essa questão humanitária, da necessidade de Israel adotar uma pausa humanitária. Por que isso? Porque os Estados Unidos, que são aliados de primeira hora de Israel, estão completamente ao lado de Israel, estão começando a ser cobrados pelo alto custo em vidas humanas desse conflito. Como, de novo, disse, segundo os dados do Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas, mais de 9 mil pessoas, em sua grande maioria civis, foram mortos nesses bombardeios, mais de 3 mil crianças. Mesmo que os números não sejam exatamente acurados, porque o Hamas teria algum interesse em fazer uma propaganda, etc., tal, sabemos que são milhares de pessoas mortas e muitas milhares de pessoas feridas. A gente vê as imagens, a gente está vendo o tamanho do estrago que esses ataques estão fazendo. E também, para lembrar, como disse o nosso decano, Lourival Santana, já há dois ou três dias, existem outras formas muito mais cirúrgicas de você atingir os líderes do Hamas. Se o Israel tem a inteligência que diz que tem para localizar onde estão esses líderes, talvez pudesse usar outro tipo de armamento que causasse um dano menor. Aqui, Israel comenta, inclusive, que os túneis que o Hamas cava embaixo da faixa de Gaza também seriam responsáveis por ampliar o tamanho da tragédia. Mas o fato, o bottom line, no final das contas, é que o número de civis mortos nesse conflito está chegando num número sem precedentes e a pressão internacional certamente vai aumentar. Isso sem falar na questão dos reféns, israelenses e de outras nacionalidades que estão na mão do Hamas num crime de guerra cometido por esse grupo radical e que precisam ser libertados, que também estão correndo risco de vida com esses ataques. O Hamas diz que vários desses reféns já morreram por conta dos ataques israelenses, embora a responsabilidade, obviamente, seja do Hamas por ter cometido esse crime de levar os reféns para uma zona de guerra.